Certa vez alguém me disse Uma palavra certa que você me dá Pode estar no infinito Às vezes nem sabemos onde ela está Por isso eu vou pro mar Noite de lua cheia eu quero viajar Não quero nem pensar Apenas vou deixar o barco me levar Pra algum lugar Apenas vou deixar o barco me levar